Brasil encara Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo 2022. O vídeo que pode ser a despedida do Neneca aqui na nossa série, conquistando uma Copa do Mundo, a gente cumpre o que prometemos aí no primeiro episódio, que era transformar a carreira do moleque de ruim, de questionável, de criticado a um grande goleiro do mundo, sendo titular da seleção campeã do mundo. Brasil pode pegar aí também a Alemanha, cara, ou a Itália nas semifinais, caso a gente passe por Portugal. Lembrando que se não formos campeões, a série vai continuar até a gente conquistar um título de muita expressão, seja por seleção ou por clube. Salve, molequeada! Geração Gamer na parada, então é o esquema, meu irmão. Comentem aí o que vocês acham se o Nenécão vai ser o goleiraço para conquistar esse Hexa, ou se de repente ele vai falhar em algum jogo e tirar esse título do Braza. Aproveita aí para você se inscrever, para ativar o sininho das notificações, para me seguir no Instagram. E, cara, se ainda não deu like, está esperando o que, meu irmão? Detona esse botão do like e é Brasil e Portugal, CR7 vs Neneca. O duelo do século, meu irmão. CR7 está com a 18, o Brasil está aparecendo aí na tela com o Neymar de titular novamente com a número 9. E o Neneca está usando a número 1. Para quem curte jogos, mano, e tem aí um console PS3, PS4, PS5, Xbox One ou Xbox Series, X e S, sei lá do que, mano. Dá uma confere aí no link da descrição, mano. A Zag Games está com uma super promoção que você ainda, utilizando o meu cupom GGAMER, vai ter um descontaço ainda mais absurdo. E é uma loja, mano, 100% confiável. Eu compro meus jogos lá há muitos anos. Brasil começando ofensiva, hein? Portugal deu uma bola de graça ali, veio o tabelinho, a Martinelli abriu e o chute seco do Neymar. Seleção Brasileira, mais uma chegada, a gente está pressionando e Portugal está dando espaço. O Martinelli carimba o travessão. Aí tem o Bernardo Silva, cruzamento perigoso, bola sobra. Matheus tocou para o Daniel, chuta em cima da defesa. Era o Renan Lodi, era o Douglas Luiz ali tirando. Vai acabar o primeiro tempo, olha o Nuno Mendes dominando, limpando, bateu do Neneca. Tira dos pés do Daniel Podense, que ia só empurrar para o gol, mano. Estava livre. Primeiro tempo aquela, o Brasil joga melhor, mas quase deu azar aí no último lance. Vini Malvadeza acaba de entrar em campo. Aqui Portugal tenta na tabela Cristiano e Bernardo Silva. Mas Portugal, olha o Daniel Podense, limpou, olhou, vai bater, vai bater. Neneca defende no rebote, quase pega de novo. Mas é gol português. É, mais uma jogada que eles atravessam o estádio. Olha que bancada, passa por dentro o Bernardo Silva. Eita, velho, acho que essa série vai ser longa até a gente conquistar um título para o Neneca. Que vacilo da defesa. O Neneca foi bem demais, né, cara? A gente defendeu, espalmou para o lado, mas aí o Militão não marcou o Bernardo Silva. Na saída de bola, o iluminado predestinado Vinícius Júnior. E entrou agora há pouco para empatar o jogo, olha só. Saída de bola do gol deles, cara. Aí o tapa. Lançamento do Neymar deixou o Vini na cara. Ele, nossa, velho. Ele tirou dois zagueiros com um lindo rolinho para o lado. E aquele tapa no canto. E tem virada, tem virada. Tem sim, senhor. O Brasil resolveu jogar Luiz Felipe. O zagueirão apareceu no ataque para fazer o segundo do Brasil. Na jogada que o Paquetá costurou e tocou para o Neymar. O goleirão espalmou para o meio. O zagueirão artilheiro aparece ali. Viramos o jogo, mano. Estamos de volta na Copa. E o Douglas Luiz Matheus Cunha, aliás, vai entrando no lugar do Claudinho. Deu ruim, deu ruim. Cristiano Ronaldo, carimbou. Bateu no meio, né, né, que a valorize muito. Vamos gastando tempo, né, cara. Enrolando o máximo que dá ali. Tem Gonzalo Guedes, olha os portugueses. Caiu ali, o juiz vai dar pênalti. Ou não, mano. Simulação, hein. Eu acho que foi simulação. Vamos ver o lance. Gonzalo Guedes chegou. Ah, que cara de pau, velho. Que cara de pau. Ele se jogou na cara dura. O juizão viu e ele ainda tomou o cartão amarelo. Tem falta ali, o juizão deu vantagem. O Vini ficou sozinho. Bateu em cima da marcação. Na sobra, bateu em cima dele. Quase o gol, cara. Era o Rodrigo no segundo lance. Cristiano Ronaldo tá sozinho. Ninguém vai marcar, velho. Ele chuta. Chuta forte, mas manda no meio pro Neneca. Parando aí o Robozão. Ih, vai acabar aí, vai acabar. Vai sair livre com o goleiro. Sobrou, tá com o Brasil. O goleiro tá fora. Chuta, mano. Chuta pro gol, tá sem goleiro, velho. Brasil ainda na pressão, hein. Não chutaram, finalizaram em cima, né, na que teve. Aí a tabelinha pra matar. Pra matar o jogo. Caiu ali. É falta pro Brasa. 44 minutos. A gente tem essa bola em cima do Matheus Cunha. Quem vai pra cobrança? Cara, quem vai? Eu acho que é o Neymar. É o Neymar, hein. Neymar Júnior. Bateu na barreira. Portugal tá doido pra pegar essa. Vamos ver. Quatro de acréscimo. Mais um chuveirinho. Mais uma que passa por todo mundo. Ainda com o Brasil, ela não sai, hein. O Brasil só na pressão. A gente olhando o jogo aqui de longe. Vai acabar. Vai acabar. Último minuto. Último minuto. Neneka parte. Neneka se manda. Neneka pede. Vai no Neneka, mano. Ele errou. Passe, velho. Mais fim de jogo. O Brasa está nas semifinais da Copa do Mundo. Neneka vai com tudo, mano. Será que é Itália ou Alemanha como 2014? O adversário é a Itália. Bateu a Alemanha por 1x0. O Rússia eliminou a Nigéria. E a Áustria surpreendeu. Goleou a Argentina. Então, mano. Na final, se a gente passar pela Itália, pegaremos ou Rússia ou Áustria. Estádio Albaite. É o jogo das semifinais. Nenekão ali. Cabisbaixo pensativo, né. Claro, né, velho. Ele está concentrado e muito. A Itália tem uma grande defesa. Mas nessa Copa, eles estão com um ataque bom também. Vamos ver o que vai dar aí. O Brasil pode chegar a mais uma final de Copa do Mundo. Seria a oitava da história. E eu quero que ela seja com o Penta. Autoriza o árbitro. Tem bola rolando, molecada. Vamos em busca do Hexa. Aí o chuveirinho do Pelegrini. Neneka sem dar rebote. E o Brasil vem. O Donnarumma estava ligado ali. O Paqueta pediu essa. Ela chegou para ele. Fez o giro. Bateu. Bateu para fora. A Itália manda essa bola na área. Aí vai sobrando com o Romagnoli. 42,5. Bola no Leonardo Spinazzola, mano. Spinazzola está com ela. Vai encarar a marcação brasileira. Volta ali no Sensi. Devolveu para o Insigne. Lorenzo Insigne. Bola na frente. Era o Imobili, cara. O Neneka foi e segurou ela. Segundo tempo da semifinal já está rolando. A Itália segue pressionando. Eles melhoraram e muito. O Brasil parou de atacar. A Itália quem vem. Bola chegou. Era para o Imobili. Voltou com o Brasa. Volta aqui no Neneka. Brinca não, cara. Se o Imobili está ali marcando. É o jogador mais ofensivo. A gente está ligado nele. Boa reposição do Neneka. Mas o Brasil já perde na sequência. Itália no cruzamento para o Imobili. Bem demais. É o Nino, cara. Camisa 4 está na seleção brasileira. O zagueirão do Fluminense salvando essa bola. E o Brasil é quem está no ataque agora. Quem sabe? Bola aberta ali. Vamos olhar um pouquinho mais de perto. Capricha no cruzamento. É o Neymar que está com ela. Olhou. Cruzou. Na boa. De cabeça. Donaruma. Espalma para escanteio. O Brasil chegou. No talento do Ney. Veterano Ney encarando a marcação. Levantando ela na boa. Nem foi o Donaruma. O Militão cabeceou por cima. Itália de novo, hein. Queza. Vai encarar. Já perdeu o país. Juizão deu falta, mano. Olha a falta que a Itália tem para meter na área. Camisa 10 cavou ela. Sensi vem para a bola. Vai mandar ela de direita. Cruzamento com desvio na barreira. Tira Brasil. Tira Brasil. Afasta. Nossa. E vai fazer. Vai fazer. Ele fez. Ele fez. Rafinha. É gol do Brasil aos 73 minutos de jogo. Quando a Itália jogava melhor, pressionava ali com bolas aéreas. O Brasil consegue um questionável contra-ataque. Isso porque, mano, a Itália costuma não dar isso para qualquer outra seleção, né. Eles são muito bem ali na defesa. Mas um vacilo deixou o cara passando. O Rafinha, né. Na boa jogada do Matheus Cunha. Eram dois em cima dele. Mas ninguém marcou o Rafinha. Vinícius Júnior entrou em campo agora. E o Brasil já veio para cima. Quase, quase o segundo. Olha aí. Primeiro toque do Vini para arranjar e começar a tabela. Matheus Cunha devolveu a frente para o Claudinho. Ele bate. Quase faz. A Itália tem com o Verratti. Escanteio. Reta final do jogo. Semifinal de Copa do Mundo. Itália totalmente no ataque com zagueiro e tudo. Aí o Sensi tentou, tentou para o Calabria. O Brasil pega, recupera, está na pressão. Se der ruim, volta. Volta mal desse jeito? Não, cara. Neneka espuna para frente. E tem a Itália vindo para o ataque. Olha o Jorginho. Já arma jogada. Tem dois passando. Um está livre. Ele ficou livre. Neneka! Neneka! Salva o Brasil. Vem bola ainda na área. Fica ligado. O rebote. Jorginho não pega. O Brasil manda para frente. Neneka salva a seleção brasileira do empate no praticamente último lance deles. E tem contra-ataque. Agora vai acabar o jogo. Mata, mata, mata o jogo. Mata. Faz o segundo. Perdeu, Matheus Cunha. Mas acabou. O Brasil está na decisão da Copa do Mundo. Hugo Souza salva a seleção. É, rapaziada. Essa foi complicada e muito, hein. E vamos pegar a Rússia. Aquela, é. Aquela do combate aí que ninguém quer, mano. Todo mundo está em paz aí. Nem pode falar no YouTube sobre isso. Mas vocês sabem que essa vitória aí nessa final vai significar muito mais que o Hexa para a nossa seleção. Então, vamos jogar sério. Na artilharia, o Richarlison está em segundo, mano. Com três gols. Mas o cara da Áustria ali, o Christoph, é o artilheiro com cinco. Está aí a conversa no vestiário. Neymar concentrado. Todos os jogadores. O Paquetá dando a palestra. Nenécão, mano. Responsável aí muito para aquele não empate italiano nas semifinais. Agora a gente é responsável novamente para fechar o gol contra os russos que estão surpreendendo nessa Copa. Nenécão aí de camisa preta. É o goleiraço da seleção de olho nessa, hein. Ah, taça da Copa do Mundo pode ser nossa. E o último episódio da série pode ser esse. Caso a gente conquiste o Hexa. Comente aí o que você achou da série, mano. Ou o que você ainda está achando. Caso a gente não conquiste. Bola rolando. Brasil versus Rússia. Costumam bugar, né. Indecisão. Botam uns times ruins chegar aí. Mas os caras jogam como se fosse uma Alemanha da vida. Já tem primeira bola dos russos. Pela chegada ali na linha de fundo, cruzamento. Oh, Nenécão! Ah, o Hugo Souza pega a primeira bola dificílima. Queima a roupa. No canto ele busca. Grande defesa. A Rússia segue pressionando. Brasil tem que acordar, né, velho. Já com 10 minutos tomar uma dessa. Cavaram a falta aí, hein. Seleção Brasileira de Boaça. Cartão amarelo para o Camisa 16. Vamos ver o lance. Vamos ficar de olho, moleque. Olha o lance aí com... Ah, mano. É o Rodrigo, hein. O Rodrigo... Nossa! Era para vermelho. Carrinho por trás, cara. Meu amigo, era para vermelho. De olho na cobrança da falta é o Neymar. Nela, camisa 9. Rede! É gol do Brasil! Neymar Júnior! Gol da Seleção Brasileira de Futebol. O Hexa pode vir desse gol! Eles do fazer de Brasil 1. Rússia 0. Neymar é o nome do cara. Cavaram a falta agora, mas é de muito longe. Não bate direto. Preferiu o chuveirinho. Voltou o Brasil. Afasta mal. E ele pode chutar. Dominou. Miranchuk. Bola para o Lisov. Cruzamento. Primeira trave. Emerson Royal afasta. Volta aí de novo no Konolov. Konolov. Ah, tá de sacanagem que eu vou falar esses nomes, mano. É um maluco que chutou em cima do próprio companheiro. É tiro de meta. Chegou na linha de fundo, hein? Golovim. Cruzamento com o desvio. Nino afasta. Sobra de novo. Vai, mano. Espana. Manda para frente. Brinca aí, não. Então toca para o pai. Toca aqui com o Neneca que a gente isola essa. Ou ganha um tempo. Ninguém está vindo. Agora chegaram. O Neneca já manda lá para o Claudinho. E vai dar o gol, hein? Olha o contra-ataque. E um maluco salvou. Está terminando o primeiro tempo. Os russos tentam. O Brasil escapa. Um minutinho de acréscimo. Bate ela lá na frente. Vamos lá, Neneca. Aparece. Ah, os caras afastam. E vai terminar. Fim da primeira etapa. Brasil 1. Rússia 0. O Neneca segurou o 0 ali aos 8 minutos. Gol, mano. Seria trágico. Chegaram, hein? Miranchuk. A abertura ali é perigosa. Vai encarar a marcação. Limpou. Rolou para o meio. Ele pode girar e chutar. Bem demais. Marquinhos. Que tirada de bola foi essa? Mais uma bola. E ele traz. Olhou para a área. Cruzamento. Bateu de primeira. Neneca. Defendeu o Hugo Souza. Ele ganhou. Ele bateu. Spalma. Spalma. Que defesa do Neneca. Foi essa incrível. Inacreditável que o Neneca fez. Tem mais Rússia no ataque. Tem mais uma bola. Eles estão martelando o Brasil. Mano, ficou muito defensivo. O Brasil parou de atacar. Parou de ficar no meio campo. Só está numa retranca absurda. E a Rússia total no ataque. Com zagueiros e tudo, mano. Vem mais um chuveirinho. Passa do lado. O Neneca salta para tentar evitar esse gol. E ela não entra. Marcação dos russos. Já está chegando. O Neneca lança. Boa bola, Neneca. Mas aí a Rússia já recupera. O Brasil não jogou no segundo tempo. O Neneca está fazendo defesas inacreditáveis para garantir esse Hexa. E o Brasil toca. Vai acabando o jogo, mano. 40 minutos. Daqui a pouco o Braza no ataque ali. Pode tentar o cruzamento. A Rússia recupera e vem. 40 minutos agora. Bola no alto. Nino afasta. Pede essa. Volta aqui no pai. Vamos lá. Tranquilinho, Neneca. Tranquilinho. Faz uma gracinha. Nada. Tem marcação chegando. Ele bate no Claudinho. Voltou ali com os russos. Bola lançada. Brigo Braza aí. Complicou. Vai. Desarma. Afasta de novo. 45, 3. Já cresce. Vai terminar a final da Copa do Mundo. Neneca o herói do Hexa até o momento. Mas a Rússia não desiste. A Rússia vem com tudo. Bola na beirada do campo. Cara, é o último lance. De olho neles. De olho neles. Bola pelo alto. Para fora. Acabou. Acabou. Que final de Copa do Mundo foi essa? Até o último segundo. Ela passou tirando tinta da trave. Igual um foguete. O Brasil conquista o Hexa. E assim, mano. A gente encerra a série aí do Neneca. Eu achei que ia durar muito mais episódios. Mas, cara. Depois que a gente conquistar uma Copa do Mundo. Não tem mais lógica reconstruir a carreira dele, né? Ele já entrou para a história do futebol mundial. Levantando essa taça. O Casemiro era o capitão. Ele teve a honra. Mas vai aparecer aí o Neneca segurando ela também, cara. E é o que a gente quer ver, né? O Hugo Souza. Espero que na vida real dele, cara. Ele dê a volta realmente por cima também. Tem futuro. Falhou e falhou muitas e muitas vezes. Eu, como torcedor do Flamengo, já fiquei pistolás com ele diversas vezes. Mas a gente tem que saber que atrás daquele cara, mano. Existe um ser humano. E a gente tem que ter um pouco de paciência. Quem imagina? Deve ser uma pressão danada ser o goleiro do Flamengo. Tamo junto sempre. E até a próxima, mano. Seis finalizações da Rússia, uma do Brasil. Neneca o cara do jogo.